Oi meninas, eu tô aqui hoje para poder ensinar algumas das meninas que me pediram para fazer o esmalte para carimbo com a tinta Nankin. A tinta Nankin, ela é usada para artesanatos, escrituras, de uma forma geral. Eu não sei ao longo prazo o que que pode causar na unha ou não. Isso foi uma experiência que eu fiz para realçar os meus carimbos, os meus esmaltes de carimbos pretos, porque eu uso muito esmalte de carimbo preto para fazer testes e tal. Então, é um vídeo, né? Para começar, eu vou fazer com as cores básicas, que quase todo mundo carimba, o preto e o branco. Você vai pegar qualquer vidrinho seu de esmalte, eu já escolhi aqui o meu, peguei o Laguna da Dote, ele tá mais ou menos na metade, digo mais para menos, né? Você vai pegar esse vidro seu de esmalte, como aqui tá na metade, eu vou acrescentar só 10 gotinhas do Nankin branco. Se o vidro tiver cheio, você pode colocar umas 20 gotinhas. Esse vidro deve ter mais ou menos uns 8 ml. Conforme o tamanho do vidro, você coloca mais. Conforme for menor o vidro, você coloca menos gotas. Isso vai do critério de cada uma. Depois, é só você achacoalhar bem o esmalte. Arrastou a carimbada. Lembrando que tem que ser bem generosa a camada, tá? Agora com o pretinho. Eu escolhi o Dragão Negro da Ana Hickman. Mesma coisa. Com o Nankin preto, vou pingar 10 gotinhas. Meu vidrinho tá aqui na metade também. Vou pingar 10 gotinhas. Eu não sei porquê, mas eu acho que de todos, o preto fica extremamente preto. O branco, eu acho, na minha opinião, olha. Fica bem pretinho. Agora eu vou fazer as duas cores, o prata e o dourado. Também que são os dois bastante usados. Vou começar com o dourado. O dourado eu vou pegar um vidrinho vazio. Vou colocar metade do vidrinho. Vou pegar o meu Nankin dourado. A gente tem que achacoalhar bastante esses cromados aqui, porque eles ficam bastante com o pozinho, né? Bem no fundo. Então você tem que achacoalhar ele bastante. Aqui, mesma coisa. Eu vou vir com 10 gotinhas. Quando você alça mais ainda, você vem com o Nankin branco e coloca mais 3 gotinhas. Lembrando que eu tô usando só metade do vidrinho, tá? Se você for fazer o vidrinho cheio, você dobra a receita. Agora é só misturar aqui. Vou misturar aqui e depois eu volto pra poder testar como é que vai ser carimbado. Gente, depois que eu misturei, ele ficou assim, ó. É um dourado mais claro. É por causa do branco. Mas se vocês não quiserem, não precisa de colocar o branco. Eu gosto de colocar o branco, porque ele realça mais em cima do preto. Mas como é uma cor perolada, dourada, né? Digamos assim, eu acho que não teria necessidade do branco, não. Mas eu já coloquei. Então, vamos testar aqui. Ele ficou uma cor assim, meio que champanhe, dourado, esverdeado, sei lá. Mas ficou legal. Ficou bonito. Agora eu vou fazer com prata. Vou usar o lobo branco da Realce. Mesma coisa. Vou pegar o vidrinho, encher até a metade. Eu não vou colocar o branco, porque eu acho que não faz diferença nesses cromados, o branco. vou misturar e volto aqui. Depois que eu misturei, agora... Tem o mesmo princípio, que é você pegar, misturar o manquinho. Só que eu gosto de usar só a metade do vidrinho pra não gastar todo o mesmo. Porque se eu estragar ele, eu não vou estragar o vidro todo. Misturei metade. Como ele é roxo, eu vou misturar o manquinho branco. Por quê? Porque eu quero que ele carimba sobre o preto. Vou colocar dez gotinhas, mesma coisa. Como a cor é roxa, eu vou misturar uma cor do manquinho vermelho, uma gota, aliás, e uma gota do manquinho azul. Vou misturar e já volto. Então, meninas, aqui, olha, ele ficou um uva bem bonito. Agora eu vou carimbar ele. E aí, eu vou carimbar ele. E aí, E aí, E aí, pegou no preto, mas não ficou aquele... não deu aquele tchão em cima do preto. Aí, o que que acontece? Eu vou ensinar um outro truque que... pra realçar ainda mais em cima do preto. tá difícil de achar, porque eu não encontro também mais em lojas online, aqui, por aqui, então, nem sonhando. Então, o que que eu fiz? Eu fui lá e fiz o teste com a minha sombra. Sombra iluminadora. Então, eu vou pegar essa minha base iluminadora e vou acrescentar no meu esmalte. E aí, agora eu vou misturar. e volto. Depois que eu... Ah, ficou bem mais evidente. Vou dar só um toque que legal. É... Eu escolhi essa cor branca porque dá pra usar em qualquer cor de esmalte. Dá pra usar as outras cores também, mas aí você vai ter que ter uma cor específica pra cada esmalte. Aí eu preferi logo dar a dica dessa branquinha porque dá pra misturar com todas. Agora eu vou estar ensinando a fazer o esmalte pra carimbo rosa. As meninas perguntam, ah, mas eu não tenho... A nanquim não tem a cor rosa. É, realmente não tem. Então, o que que a gente faz? O que que eu fiz, né? É... Eu peguei um esmalte rosa, um tom um pouco mais escuro e vou acrescentar o nanquim branco nele. Só. Metade do vidro. E aí, dez gotinhas do nanquim branco. Se você não tem intenção de carimbar sobre o preto, pode parar por aqui. Mas como eu gosto de carimbar sobre cores escuras também, foi o que eu disse da outra vez. Eu vou vir aqui e colocar a minha sombra iluminadora pra realçar ainda mais a cor. Vou misturar então, quanto mais ralinho, translúcido o seu esmalte for, mais difícil vai ficar pra aparecer sobre o preto. Tá aparecendo. Mas aqui eu vou ter que colocar mais nanquim branco pra realçar mais. Então assim, se você usar um esmalte mais grossinho com a cobertura melhor, vai ter menos trabalho. Agora eu vou fazer um azul, um azul mais aberto. É a mesma coisa. Não tem segredo, gente. tá vendo que varia muito de acordo com a cobertura do esmalte. Varia muito. Então assim, se tá fraco, coloca mais branco. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sobre o preto e quer que fique mais aparente. Já volto. Um azul muito claro. Então o que eu vou fazer? Eu vou pingar mais três gotinhas do nanquim azul. Já volto. Prontinho, acrescentei as três gotinhas. do esmalte que você vai usar. da cor que você vai usar. Se o esmalte tem a cobertura boa ou não. Então assim, é tudo questão de experimentar. Entendeu? E assim, eu posso fazer mil cores aqui que às vezes essas cores não vão ser a mesma quantidade. Entendeu? não tem uma quantidade padrão. Não tem uma quantidade padrão. Então assim, se ficou claro demais, pinga uma gotinha de nanquim preto, escurece. Entendeu? Muda o tom também. Um tom acima, um tom abaixo. Então assim, vai... É questão de experimento. Entendeu? Eu não sou nenhuma experta em misturinhas e nem nada. Assim, descobri por acaso. Tentei fazer com várias coisas que não deu certo. com... com anelina. É... Com tinta de tecido. Nossa, foi um desastre. Então assim, por um acaso eu vi essa naqueles balais. Comprei até por aqui. 99 centavos. Comprei. Estava no balais que eles colocam na arquibancada, né? Na prateleira, aliás. Então eu fui lá e falei assim, ah, vou experimentar. Acabou que deu super certo. E... É isso. E também dá certo, gente. Você misturar o esmalte branco. O esmalte branco ser o de sua preferência. De preferência cobertura boa, tá? Só com o nanquim. Só que aí vai ter que ser mais quantidade de tinta. Porque vai ser o esmalte branco. Esmalte base, né? Digamos assim. Aí é só se misturar o nanquim que também funciona direitinho. Carimba normal. Carimba bem também. E tem esse esquema que é de carimbar em cima do preto. Você acrescenta uma sombra iluminadora. pode ser colorida igual eu já tinha dito. Pode ser colorida ou pode ser a branquinha. Eu gosto de usar a branca. Tem que ser essa iluminadora, tá? Porque ela realça sobre o preto. Bom, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa. Me desculpem de tanto gaguejar. Meu primeiro vídeo falado. Eu morro de vergonha. Sou bastante tímida. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo. Tomei. 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 Tomei.